O Space Warps Displace cria uma deformação na malha do objeto baseado em um bitmap. Para isso, vá em Space Warps, em Command Panel, à direita, clique em Displace. Selecione a tecla T de seu teclado para a visão topo, Ctrl- para afastar seu plane e crie seu Displace. Pressione P para voltar para a visão perspectiva, Ctrl-R para rotacionar a cena, vá em Modify e mude alguns parâmetros de seu Displace. Em Bitmap, clique em None, vá na pasta Texturas, que está fornecida juntamente ao curso, selecione Displace Map 1, clique em Abrir. Altere o seu Strange para... Estamos trabalhando em Metro, vamos verificar antes de mexermos no Strange. Vamos linkar o nosso Plane em Bind to Space Warp ao nosso Space Warp. Mova seu Space Warp até o Plane. Vamos aumentar o seu Strange. Perceba que o mapa é alterado, baseado na figura Bitmap, Displace Map, que nós inserimos com a Bitmap em nosso Displace. Vamos aumentar o nosso Strange para 4. Perceba que quanto mais força você dá ao Strange, ao parâmetro desse Displace, mais relevo terá o seu Plane baseado em seu Displace Map, que é em escala de cinza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau.